E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe 6 cremes para pentear que eu julgo interessantes para conter o frizz no nosso cabelo. Gostou do tema? Te peço primeiro aquele joinha importantíssimo e eu vou iniciar aqui pelo que eu estou usando. Hoje é o meu primeiro day after. E eu falo do creme Máscara 2 em 1 da Arvenzes. É um creme que eu já indico, já tem um pouco mais de um ano, simplesmente maravilhoso. Eu usei ele ontem, era por volta das 2 da tarde, por aí. Depois saí de casa, hoje está um pouco mais friozinho, como vocês podem ver, estou aqui de blusa. E então o cabelo secou tranquilamente, naturalmente. Olha só como que ele está lindo, totalmente contido em relação ao frizz. Usei somente ele, nenhum tipo de óleo, nenhum tipo de gel. Vejam só como ele está. Olhem aqui a parte da frizz, está lindo. O meu cabelo ama esse creme e eu acho bom. Por quê? Ele é um creme 2 em 1. Ele pode ser Máscara e também creme para pentear. Porém, eu prefiro utilizá-lo como creme para pentear. Porque assim eu sinto que ele trata melhor o meu cabelo enquanto ele está aqui até a minha próxima lavagem. Para mim, é um creme muito bom. Ele justamente tem uma ação de controle de frizz. Então ele já promete isso e em mim ele cumpre muito bem. Ele rende bastante. É um creme que é muito denso, cheirinho, agradável, bem suave, não vai encontrar ninguém. E eu acho uma opção bem interessante. Meu cabelo fica lindo e agradece. Olhem só, gente. Que lindo isso aqui. Lembrando que três coisinhas antes de falar do restante. Lavar o cabelo de duas a três vezes é importante. Não tem como você viver de day after tentando conter frizz. De forma nenhuma. Segundo, cuidados com o cabelo. Envolve passar uma máscara boa. Envolve passar um bom condicionador. Tem que ter isso. E terceiro, uma boa finalização. Eu bato sempre essa tecla. Quando você faz uma boa finalização, você tem dias após melhores. Então, esse combo com os cremes para pentear certo, dão aquele efeito que você de fato procura em seu cabelo. Tem que ser algo contínuo. Partindo para o próximo creme, esse daqui em especial. Eu já havia percebido e vocês relataram em um dos meus últimos vídeos quando eu fiz a batalha. Que foi o creme Cachos da Aps. Ele até inclusive tem aqui a indicação que ele é um creme anti-frizz também. E ele segura muito o frizz. Dá um day after maravilhoso. O cabelo fica mega selado com ele. A única questão que eu vejo com esse creme, e no caso não em relação a mim, mas em relação a alguns comentários que eu vi em vídeos meus. É a questão da fragrância. A fragrância dele é presente. É um cheiro que ele é... Eu não sei dizer, gente. É um cheiro que ele é adocicado, mas não é um cheiro muito melado. Mas é um cheiro assim que você sente no cabelo. Ele fica no cabelo. No dia que você passa, ele fica um pouquinho mais forte. E no dia seguinte, nem tanto. Mas você sente ele presente. Quem for uma pessoa sensível, esse aqui não é uma boa escolha. Porque de fato, o cheirinho dele pode ser que te incomode. Em mim, eu não sinto incomodo nenhum. O cabelo fica bem gostoso ao toque, bem soltinho. Com o frizz controlado e um cheiro bem gostoso. Eu acho bacana. Mas você tem pessoas que são um pouco sensíveis. E se for o seu caso, esse aqui não é uma boa escolha. Aí, nesse caso, prefira o Avensis, que é muito mais suave nesse aspecto em relação à parte da fragrância. Mas se você não tiver, de fato, uma questão sobre fragrância, esse aqui, sem dúvida, é uma ótima opção para conter o frizz do cabelo. O próximo produto aqui... Esse creme, eu confesso que eu economizo de utilizá-lo. Isso é um perigo porque ele pode até vencer. Mas é porque ele fica tão lindo com esse creme, que eu fico assim, sabe? Daqui a pouco eu uso. Que é o Be Strong da Curly Care. Esse aqui é a versão forte. Eu não experimentei a versão que é um pouco mais suave. Para o meu cabelo, esse aqui, eu julgo ser o ideal. Porque ele é o cabelo seco, com partes mais porosas. Então, para mim, eu julgo que ele é o ideal. Esse creme tem uma aplicação maravilhosa. O cabelo fica com um brilho lindo, dura um ótimo day after e contém, em mim, muito frizz. Também tem uma fragrância bem suavezinha, tranquilinha. Eu creio que esse aqui não vai incomodar a ninguém. É um cheirinho bem gostosinho, bem assim, meio que, vamos dizer, tradicional em relação a crins para pentear. Cheirinho gostoso, suave. E o cabelo, de fato, fica lindo em relação a esse produto. Tudo que eu mostrar nesse vídeo, vou deixar linkado aqui embaixo com os nomes, link de resenha e também onde encontrar, ok? Então, esse aqui é um que, assim, eu economizo um pouquinho, porque eu quero que ele dure um pouquinho mais. Creme, simplesmente, excelente. Próximo produto é uma manteiga. E, no caso, aqui em casa eu tenho três manteigas. Das três, eu escolhi essa aqui. Mutare, manteiga de pequi. Por que eu escolhi essa manteiga? Porque quando você aplica em seu cabelo, você não tem que pensar muito em relação a quanto você vai aplicar. É fácil perceber na mecha, o toque, quando você tem que parar de passar creme. E digo, não passe muito produto. Ela rende bastante. Tem uma ótima fragrância. Isso aqui, gente, rende muito. Sugiro aplicar o cabelo um pouco mais molhado. Você vai ter um efeito, simplesmente, excelente no cabelo. Não deixa resíduos. E, quando eu falo isso, entenda o seguinte. Quando você aplica o produto um pouquinho a mais, sem perceber, vem creme na sua mão após secar. E isso é ruim. O cabelo fica com um aspecto de sujo, ressecado. E o frizz, ele triplica. Essa aqui é uma manteiga que você não tem que pensar muito. Você vai aplicar, o cabelo vai secar e vai ficar lindo. Eu até me arrisco a falar de você, que não tem um deserto da cabeça, assim como eu, a testar. Porque eu creio que você não vai se arrepender. Ela não é aquela manteiga pesada. Não é aquela que vai, assim, doar óleo em excesso. O cabelo fica lindo. E você que já usou, compartilha aqui como ficou seu cabelo com ela. Porque essa manteiga, desse cabelo lindo, soltinho, cheiroso, é uma pena que não dura fragrância no cabelo. Mas o cabelo fica muito lindo. E compartilha aqui, você que já usou essa manteiga do cabelo. O próximo produto, vou falar primeiro em relação à marca. Pelo que eu vejo aí. Tanto em relação a mim, a pessoas como eu que estou aqui na internet, uma youtuber. Ou então como você que acompanha a gente aqui. Eu vejo que é meio que unânime em relação à marca citar pontos ótimos sobre o crime de babosa da Soul Power. Esse crime, eu acho que, assim, se fizer uma enquete, a maioria fala assim, eu escolho da marca é o de babosa. Ele dá super certo. Esse aqui já é o meu segundo frasco. Rende bastante. Soul Power não tem que aplicar muito. Esse aqui, eu vejo como, de fato, um credinho de diversas pessoas. Eu tenho outros que eu adoro. Mas por que eu escolhi esse? Porque eu sei que a maior parte traz um bom retorno em relação a ele. Sobre o quê? Day After, brilho, fragrância, frizz, tudo. Esse aqui é um crime que é muito bom. Em média de R$29,00 a R$35,00 é o que você vai encontrar ele por aí. Super indico, de todos da Soul Power, esse aqui é aquele que eu creio que é, de fato, o mais coringa para se dar bem em relação a resultado. Eu estou ficando um pouquinho rouco, impressão minha. Deixa eu beber um pouquinho de água, que eu acho que eu estou ficando um pouquinho rouca. Seguindo, agora eu tenho dois que eu vou indicá-los juntos. Porém, não quer dizer que você vai usá-los em conjunto. Mas porque eles são da mesma marca. Apenas isso em relação à indicação. Já o crime da Colene, esse produto é simplesmente maravilhoso. Também tem uma ação que promete ser antifreeze. E ele cumpre muito bem isso em meu cabelo. E em diversos cabelos que eu vi aí em relação a feedbacks. Esse meu aqui é a versão antiga sem proteção térmica. A versão nova tem proteção térmica. É um produto que simplesmente é excelente. Sugiro para você que não se deu bem em aplicá-lo sozinho, aplicá-lo com creme para pentear antes. Pega um creme que você se dá bem aí, aplica antes o cabelo e usa ele por cima para potencializar aquele efeito. Ele vai definir mais, vai trazer mais brilho. Quando você está no cabelo sozinho, o cabelo fica lindo, fica um pouco mais comprido. Porque ele não encolhe tanto cabelo. Para mim, ele é um produto que é multi-benefício. Adoro o gel creme. Assim como também, já puxo aqui para a versão mais nova da Colene, que é o Danes Extremos. Esse creme, ele faz um selamento dos fios que, assim, é inacreditável. Pensando no quê? No custo dele. A Colene conseguiu fazer uma coisa, assim, que eu acho que é interessantíssima. Custo-benefício em relação a uma linha. Esse creme, em especial, ele é maravilhoso. Uma ótima aplicação. Rende bastante. Cheio dele é agradável. E o Day After, o Freeze, fica retido porque ele sela muito bem o cabelo. Super indico. É um creme excelente. E isso aqui, não importa a curvatura. Dois, três, quatro, seção, não importa. Usa e, se for o caso também, mistura os dois. Eu acho que vai ser uma boa escolha para você. E agora temos bônus. Porque bônus é importante. E o bônus aqui é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Então, eu coloquei um pouquinho longe de mim. Eu sempre indico, no caso, pensando em relação a gel creme, ou é esse aqui, ou então o Small Talk. E por que eu falo tanto desse ou então do gel creme da Colene? Porque o Small Talk não é um creme que é interessante você aplicá-lo por no cabelo. É bom. É bacana. Porém, ele fica melhor quando você aplica em cima de um outro creme para pentear. Ele salva o creme para pentear. Em relação a definição, em relação a definição, em relação a segurar o frizz, em relação a trazer mais fixação. Penteado. Os dois também são ótimos nisso. Esse aqui em especial, o cabelo fica, sim, com uma fixação maravilhosa. E eu recomendo que você use o Small Talk em cima de um outro creme para pentear. Quem aqui faz isso, conta aqui como que você faz, porque ele salva demais aquele creme que não tem um efeito tão interessante em você. Ele é maravilhoso. Conta na promoção, eu sempre aviso para vocês. É uma opção simplesmente excelente. O segundo é esse aqui, que é o Stranded Out. O nome é esquisito, mas calma, vai ficar aqui embaixo para você. Esse aqui é um produtinho que não é, de fato, um creme para pentear. Ele é o quê? Ele é um que você vai associar a um outro creme para pentear. Ele é um tipo de um cero antifreeze. E no caso também, pensando agora, que é uma época fria, numa época chuvosa, ele segura o frizz, segura a umidade do cabelo. Fica lindo. E ele salva demais o creme para pentear, que também não te dá, assim, uma duração muito boa. Você vai aplicar um pump dele na sua mão, aplicar no cabelo mecha a mecha, porque só por cima vai ter áreas que não vão receber, certo? Então, divida o cabelo, aplica um pump, espalha na mão, na mechinha, depois aplica o creme para pentear e você vai ver um cabelo simplesmente lindo. Esse produtinho aqui, ele salva aquele creme para pentear. Salva e me fala, você já usou? Como que o cabelo fica? Porque, até inclusive, quem tem aquela parte da frente, assim como eu, que assim, é um pouquinho esquisitinha, dá mais frizz, não define muito. Após analisar, o que você faz? Pega ele, põe o pump na mão, espalha, vem aqui e faz isso. Você vai ver o cabelo secar com isso aqui no lugar. Fica lindo, cheirinho suave, agradável e rende bastante. O último, eu vou indicar, mas assim, é porque está em fase de teste. Em fase de teste. É porque eu usei uma vez e já fiquei, assim, louca. Que é esse aqui, ó. É o Back It Up da Bad Head, também. Gente, isso aqui não é propaganda, é porque é o seguinte. Quem acompanhou os meus últimos stories, viu que eu usei esse creme lá. Eu fiz meio que quase que uma live. Eu fui finalizando o cabelo nos stories com ele. Então, vocês foram vendo a minha aplicação. Quem acompanhou, conta aqui. Tá aqui, ó. Cássia Marinho com Cássia Uá. Me acompanha no Instagram. O cabelo, na primeira passada, que cabelo selado. Eu falei, gente, que creme é esse? É impressionante. E assim, ele não é muito grande, mas esse creme, ele rende absurdamente. Você aplica pouquinho e o cabelo já fica, assim, ó. Certinho, seladinho. Deu day afters, dois, assim, perfeitos. Eu lavei depois porque eu tinha que lavar. Mas o cabelo segurou tanto com esse cara, que eu falei assim, ó. A próxima vez que eu usar, eu vou usá-lo primeiro aplicando um creme antes e depois ele por cima. Assim como eu faço com o small talk. Porque assim ele vai render mais ainda. E eu creio que ele vai salvar outros cremes que não são interessantes. Então, back it up da Bad Head. Gente, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Me conta aqui embaixo, você que tem um creme que é antifreeze coringa. Aquele que te salva naquele momento, assim, nossa, tá chovendo hoje. O que eu faço? Ah, eu vou aplicar esse creme. Me conta aqui qual que é o creme que te salva segurando o frizz. Quero saber muito isso aqui embaixo nos comentários. Um beijão. Com Deus. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.